Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver qual é a diferença da Ecodot, da Ecoshow 5, que aqui a gente tem duas, e da Econormal, que é só eco, não tem mais nada depois dela. E obviamente aqui a gente tem uma escadinha de preços, porque é R$349,00, R$599,00 e R$699,00, só que a gente também não pode superdimensionar uma necessidade. Então a gente vai ver qual é a diferença real desse investimento de um para o outro, para ver se realmente vale a pena. E uma coisa que vale a pena deixar claro é que você não perde recursos mudando de um para outro, nem ganha. No caso da Ecoshow 5, você ganha a tela aqui para ver vídeos, alguma informação mais visual, só que a inteligência da Alexa, a Alexa mesmo, é a mesma nos três modelos, então você não vai ganhar mais recursos mudando de um para outro. Você ganha qualidade de som, só que não é tanta coisa assim se você partir da Ecodot para a Ecoshow 5. A Ecoshow 5 tem um som um pouquinho melhor, só que não é algo que para mim justifica a diferença de preço de um para o outro. Se você vai comprar esse modelo, compre por causa da tela e da câmera, porque você não vai ganhar tanta qualidade sonora assim. Mesmo porque a gente está falando de uma diferença de R$349,00 para R$599,00, você quase dobra o preço só para ganhar tela. Então se você tiver que escolher só para ter a Alexa com uma qualidade de som básica, você fica com a Ecodot. E mesmo porque a qualidade da tela em si da Ecoshow 5 não é lá aquelas coisas, é 5.5 polegadas de uma resolução assim que é. Se eu não me engano é 960x480 de uma tela TFT, que ela foi feita para ficar ligada 24 horas por dia. Então não é algo assim que você vai assistir um vídeo com qualidade. Mesmo porque é uma tela muito pequenininha para você ficar vendo alguma coisa de fato. É mais uma curiosidade, que eu acho que depois com o passar do tempo que foi, o meu caso, você acaba não utilizando. Se você quiser uma qualidade de som mesmo, você pode pegar a Ecodot normal, que é o dobro do preço da Ecodot aqui, só que ela tem uma qualidade de som realmente muito boa. E nesse caso faz um sentido, porque para para pensar o seguinte, o software, a placa-mãe da Alexa, é a mesma aqui dos dois modelos, só que tudo para baixo aqui é um drive específico para gerar qualidade de som melhor. Tanto que aqui é um woofer e um tweeter, e aqui é uma caixa de som normalzinha. Colocar essa aqui do lado dessa, essa aqui meio que passa vergonha. E essa aqui tem aquele sistema que é um áudio 360. Como a caixa de som é para baixo, não importa onde você coloque ela, você não precisa apontar ela em uma direção. Qualquer lugar que você coloque, ela gera um som muito bom. Eu estou fazendo essas contas baseadas no preço padrão que chegou no Brasil, porque obviamente a Amazon faz um monte de promoções. Essa aqui já ficou por R$199, por exemplo, e essa aqui eu já vi por R$489, alguma coisa assim. Inclusive no site de ofertas do Canaltech, se aparecer lá, vai estar mais barato do que o preço de lançamento por aqui. Então tudo que eu estou falando aqui é com base no preço de lançamento. Você pode encontrar ela mais barata e que pode valer muito mais a pena. Uma coisa que vale a pena mencionar é que a Echo Dot aqui, ela tem uma saída de caixa de som. Então assim, se você tiver uma caixa de som boa, você pode conectar ela lá que o som vai sair por ela. E no caso da Echo normal, ela tem a mesma entrada aqui, só que ela é entrada e saída de som. Então por exemplo, se você tem um computador ou qualquer coisa que você queira colocar o som aqui e não tenha Bluetooth, você pode conectar um cabo aqui, que não acontece nesse caso. Então é uma coisa que você faz vários dispositivos se conectar ela por Bluetooth ou não. Em qualidade de recepção de áudio, todas elas são semelhantes. E vocês podem ver que a Echo normal, ela tem sete microfones, porque ela gera sons mais altos. Então ela tem esses microfones para compensar o volume mais alto. Não é porque ela tem uma capacidade de recepção melhor. E todos os modelos você vai ter a mesma inteligência para controlar a lâmpada, para responder perguntas, para ligar a TV, para ligar o condicionado. Tudo que é compatível com qualquer um dos modelos, você não vai perder qualidade ou ganhar investindo no modelo mais caro. Eu sei que é muito difícil traduzir em câmera a qualidade de som dela, porque você vai escutar a sua caixinha e vai ser comprimido pelo nosso microfone aqui. Mas vamos fazer uma por uma para ver se você consegue reparar a diferença de som de uma para a outra. Começando pela Echo Dot. Alexa, toque qualquer música. Aqui está uma playlist que pode ser do seu interesse. O melhor da década 2010 pop no Amazon Music. Se pode, eles não nasceram para naçar. Só que falta... Como vocês podem ver, é uma qualidade que nos meds é muito boa, nos agudos também, só que falta que ele grave aquela personalidade em especial de uma música que nem essa. Agora vamos ver a Echo Show 5. Ligando uma só, claro. Alexa, toque qualquer coisa. Eu não sei se está funcionando, porque eu não estou vendo. Ninguém parei no seu colchão. Sempre assim. Chego apaixonado. Direitos autorais, né, gente? E agora a Echo que foi criada para criar aquele ambiente mais... Com mais personalidade, só. Vamos lá. Vamos calar a sua boca. Alexa, toque uma música. Não! Não! E uma coisa que precisa ficar clara é que você não perde comprando qualquer um dos modelos. Por exemplo, se você comprar uma Echo Dot e depois comprar uma Echo Normal, você pode fazer com que as duas toquem músicas ao mesmo tempo. Você pode fazer com que elas sejam sincronizadas até colocar qualquer caixa direita, esquerda, qualquer subwoofer no aplicativo da Alexa. Não é tão intuitivo quanto deveria. Fica até um recado para a Amazon que isso deveria ser muito mais fácil do que realmente é. O que eu consegui, por exemplo, foi sincronizar a Echo Dot com a Echo Normal e a Echo Show 5 com uma outra Echo Show 5. Agora, todas elas juntas, eu não sei por que eu não consegui. Pode ser porque eu sou bom. Ai, que burro! Dá zero para ele! Mas pode ser porque o aplicativo não é tão intuitivo quanto ele deveria ser. Por exemplo, dá para colocar essas duas aqui ao mesmo tempo. Vamos lá. Alexa, toque qualquer música. Tanto bateu. Se pode, eles não nasceram para a nossa. E essas são as Alexas vendidas no Brasil, só que aqui é o Canaltech. A gente vai um pouco mais além. E a gente tem uma senhora Echo ali. Vamos pegar. Percebam, a rainha de todas as Echos. Ai, que coisa maravilhosa. Dá para colocar aquela animação. Gente, é muito simples. Essa aqui é a Echo Dot que vai te dar a experiência inicial com a Alexa. Um pouco para cima, você tem a Echo Show 5 que ela te oferece uma tela e um somzinho um pouquinho melhor. A Echo Normal aqui, ela oferece um som bacana. Agora, isso aqui tem quatro caixas de som pontadas, né? 360, uma caixa para cima e um woofer para baixo. Então, como é que eu posso dizer? Eu posso estourar o som e tomar esse trato do YouTube. Alexa, play dubstep. Ok, a station dubstep on music. Woohoo! Woohoo! You know I'm not one to break promises At the end of it all you're still my best friend Alexa! Ah! Cala a boca! Cala a boca! Bom, como vocês podem perceber, ela não entende português. O que é muito curioso, porque, em teoria, a Alexa, ela é o mesmo sistema operacional, assim como o Windows. Só que, acredito eu, por não ter sido lançada no Brasil, a Echo Studio não está traduzida para o português. Então, assim, se você vai comprar uma Alexa lá fora, tenha consciência de que ela não vai funcionar em português. Tudo bem, você pode saber falar em inglês, só que, quando você for sincronizar tudo, não vai ser a mesma coisa, não vai ser intuitivo, que já não é tão intuitivo assim, na hora de você conectar vários deles. Mesmo porque, você tem que falar em português com o inglês, com outro negócio meio chato. Eu mais queria mostrar para vocês, essa gracinha aqui, que é a mãe de todas as Alexas, para mostrar, que tem muito mais coisa lá fora, que a gente não vê por aqui. Dito isso, Conte, se você tem uma Alexa em casa, qual que é, se funciona bem, se você pretende comprar outra, já que é possível sincronizar elas, né? Coloque aqui nos comentários. Até a próxima! Alexa? Parece que o dispositivo está desconectado. Estou com dificuldade para desconectar. Tchau! Tchau!